Oi, Videolog do OG, estrelando a Nanda, Duck Schneider, Luan Rupert! É nóis! Cara, desde já eu quero agradecer, registrar em vídeo, muito obrigado por estar aturando nós dois, velho! É, vamos só ficar esperto nos carros! Nos carros, claro, né? Porque o carro ali é lindo, né? Tipo isso! Então, estou indo agora pro show do Foo Fighters, ela tá indo curtir uma tarde incrível, toda estilosa! Eu vou pro shopping! Programa de Paulista, né, velho? Não, mas o que tá valendo é que todo mundo tá saindo, é... Dentro do... A previsão pra eu chegar no show é dentro de uma hora, uma hora e meia! O show vai começar oito e meia, eu tô muito ansioso, vai ser muito legal! E bora ver o que que rola, vou tentar tirar muitas fotos, gravar muitos vídeos lá! E é isso! Videolog do OG! E aí Obrigado.